A cidade é vibrante, a cidade é incrível, a cidade é bela. Eu sou o Marcos Costa e essa é a nova temporada do Beleza na Rua. Vem comigo. Uma das maiores dificuldades das negras é escolher a base. Aliás, essa é a dificuldade de toda brasileira, que eu vou te mostrar agora no Beleza na Rua, como é fácil. Tudo bem? Prazer, eu sou o Marcos Costa. Tem alguma dúvida na hora de fazer essa maquiagem? Ah, base. Então senta aqui que você está no Beleza na Rua. Nunca teste o produto no antebraço. O segredo é testar diretamente no rosto. Olha lá, o produto sumiu na sua pele. Essa já é a minha cor. Então totalmente a sua cor. Ela pode ser usada com a ponta do dedo ou com o pincelzinho do Fibra. Você conhece esse pincel? Não. Ele deixa mais natural. Quando você aplica a base em movimentos circulares, usando esse pincel, olha como o resultado fica natural. Em alguns casos, dependendo da pele, eu desço o produto pro pescoço. Olha só. Desceu pra cá. A base, ela uniformiza a cor da pele, Thaís. Ela protege, ela mantém a hidratação. Olha lá. Olha que natural. Como ela tem pele oleosa, eu pego um pouquinho de pó. Eu uso um produto da cor da base, que deixa mais natural. Eu vou dar um toque com blush, pego um pincelzinho enxanfrado, sempre retirando o excesso no dorso da mão. Onde sobe, com esse sorriso lindo que você tem. Eu vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios. Essa maquiagem, Thaís, você faz em um minuto e meio. Com a prática, é rapidinho, é a jato. E aí? Adorei te conhecer. Dá um beijo. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri